Olá, sejam muito bem-vindos e hoje você vai aprender a fazer aqui, ó, réplicas dessas pastilhas aí que você compra em loja de construção. Elas já vêm com essas telinhas aqui, ó, bonitinhas e é bem tranquilo e fácil de aplicar aí na sua casa, mas eu vou ensinar aqui a você a fazer do jeito aí que você quiser, com a sua cara e com exclusividade, porque só você vai ter a pastilha que você fizer aí na sua casa, tá bom? E lembrando, segue a Rede Lease lá no Instagram, que toda semana sai cupom de desconto lá no Stories do Instagram, tá bom? Então não perca o cupom aí pra você fazer as suas compras aí com desconto, tá bom? Então, vamos pro vídeo e solta a vinheta! Toda a lista de materiais está na descrição do vídeo. Separe o papelão que vem com a pastilha. Recorte uma parte dela, isto ajudará a ficar mais fácil e também o molde mais barato. Retire todas as pastilhas dessa telinha que tem atrás. A tela vai prejudicar o feitio do molde. Depois você pode ir em alguma loja que venda esse tipo de telinhas, que às vezes a pessoa chama de túlio, qualquer coisa do tipo assim, e comprar de metro pra você poder colar as suas pastilhas e facilitar na hora da montagem na parede. Use a super cola para colá-las no papelão. Faça com calma e deixando os espaços iguais entre elas. Colhe as laterais da caixa com fita adesiva. Esta será a base para fazer o molde. Use a borracha de silicone rosa e separe 300 gramas. Coloque 3% de catalisador PS1, ou seja, 6 gramas. De preferência, pese separado para evitar de colocar demais. Misture bem raspando as laterais e o fundo do copo. Depois de bem misturado, despeje no molde. Dê algumas leves batidinhas para as bolhas subirem. Note que foi pouco silicone, então misture mais 300 gramas e despeje dentro do molde. Depois de mais ou menos 2 horas, a cura estará completa e você pode retirar o molde da caixa. Faça devagar e com calma para não rasgar o molde. Você terá um molde bem parecido com esse. Use a resina epóxi 2001 e separe 40 gramas. Pegue um pouquinho de pigmento em pasta azul e misture na resina. Repita o processo para a cor branca e o azul claro também. Separe 20 gramas de endurecedor 3154 para cada cor que tem no copo. E misture bem raspando o fundo e as laterais do copo. Despeje aleatoriamente no molde para fazer o desenho singular em cada pastilha. Misture e raspe o excesso da superfície do molde. Este excesso você pode jogar em um outro molde. Deixe curar até o outro dia e retire as pastilhas do molde. Veja como o resultado ficou bem interessante. Você terá o resultado de um lado e do outro lado vai ser totalmente diferente. Te dando o dobro de opções de combinação. E aí, o que vocês acharam dessa dica de ter pastilhas personalizadas aí na sua casa? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Como você pode ver aí, é bem tranquilo de se fazer e você pode fazer as suas pastilhas personalizadas aí na sua casa. Se inscreva no canal se não é inscrito aí para acompanhar as novidades. Dá aquele like no vídeo para dar uma força. E aqui do lado eu tenho outros vídeos bem legais para você acompanhar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!